Fala galera, eu tô aqui ó, com os três bichinhos, Nintendo Switch V1, V2 e Nintendo Switch OLED. E esse vídeo agora é pra fazer a comparação de tela, dock, Joy-Con. Vamos fazer uma comparação em geral aí, sobre as três versões do Nintendo Switch, beleza? Simbora! Vamos começar essa comparação pelas docks. A vermelha do V2, a branquinha do OLED e a preta do V1. As docks do V1 e do V2 são basicamente as mesmas, só que tem uma diferencinha que a gente vai ver aqui. E a do OLED é bem diferente, como a gente já sabe. Colocando elas alinhadas aqui, vamos dar uma olhadinha na visão aérea, pra gente ver a diferença do encaixe da dock do V1, do V2 e do OLED. Uma curiosidade é que a dock vermelha do Mario, ela tem peças pretas da V1, né? Então eles não botaram tudo vermelhinho, não. Colocando o switch V1 dentro da dock dele, do V1, a gente consegue ver que o espaço dentro da dock é muito pequenininho. A gente mexe aqui no switch, ele quase não se movimenta, porque ele fica bem encostado. Quando a gente coloca já no V2, dá pra perceber que o intervalo é um pouco maior, ele tem mais espaço ali, evitando um pouco mais os arranhões. Já na dock do switch OLED, ele é bem mais folgado, tem muito mais espaço, ou seja, na hora de encaixar o switch vai ser muito mais difícil arranhar. No V2 já tinha esse espaço um pouquinho maior, mas eles aumentaram no OLED. Já voltando pro V1, como vocês podem ver, é muito apertadinho, e de fato isso arranhava tanto a parte dianteira da tela quanto a traseira do seu Nintendo Switch. Vamos dar uma visão lateral aqui pra ver se a gente consegue ver mais algumas coisas, como por exemplo, essas barrinhas aí que tem nos cantos da dock, justamente pra poder acomodar o switch. Essa dock V1 tá um pouco suja, mas a gente dá pra perceber que além de sujeira, tem arranhão na própria dock de ficar passando ali o switch. Na V2, ela é uma mais nova e ela também tá mais limpa, também existe a mesma barrinha pra poder fixar melhor o switch, mas ela é um pouco mais larguinha. Já a dual LED, essa barrinha também existe, mas o material é um material mais liso, não é um material tão áspero. E tem um quadradinho em cada lado, não dá pra ver muito bem aí, mas no unboxing deu pra ver, que acaba dando uma suavizada ao encaixar o switch na dock. Vamos ver agora a traseira das docks, a parte de trás, tanto a da V1 quanto a da V2 são idênticas, a dual LED tem umas diferenças que a gente também já viu no review. Mas abrindo aqui a do V1 e a do V2, a do V1 tá bem surdinha, mas dá pra perceber que é idêntico, né? Todos os componentes, a saída de ar ali, esse retângulo vazado, é bem igualzinho, mas comparando com o OLED a gente pode ver que é bem diferente, né? Tanto a saída de ar é diferenciada, ela é um retângulo maior com algumas tiras. Nós temos também os encaixes, que é diferenciado, né? Nós temos agora um cabo Ethernet, que você pode colocar ali, sacrificando o USB 3.0 que tinha no modelo V2 e no modelo V1, né? E basicamente a mudança é essa, além da portinha, que ela fica presa no V2 e no V1, já no OLED é desencaixável. Continuando a observar as docks, vamos dar uma olhadinha na textura de cada uma delas. A gente consegue ver um pouco diferente a do switch OLED, referente ao V1 e ao V2. Começando pela parte estética, que a logo do switch é muito maior na V1 e na V2, com o nome switch bem grande, já da switch OLED é bem pequenininho e mais discreto. Embora a textura da logo seja bem lisinha, a da DOC não é. Ela é um pouco áspera, nos comerciais parecia que ela era toda lisa, mas não é. Comparada com a V2 e com a V1, é bem menos áspera. Você pode ver aqui, ó, na V2 que é bem notório, que é uma textura áspera. A do V1, a mesma coisa. A do OLED também, mas é bem menos. Falando de Joy-Con, eles são basicamente a mesma coisa. Também falando de textura, é a mesma textura tanto pro Joy-Con cinza, vermelho, no caso específico do Mario, e o branco do OLED. Não tem mudança de textura, é apenas realmente mudança de cor. Tanto na parte dianteira, quanto na parte traseira, como vocês conseguem ver aí. É difícil, o branco fica difícil de gravar, mas dá pra perceber. Vamos falar um pouquinho da diferença da saída de ar, botão, que eu já falei no unboxing, mas vamos falar aqui novamente. Como a gente dá pra perceber aqui, a saída de ar do V1 pro V2 é quase igual, mas ele difere um pouquinho. Dá pra perceber que a do V1 é um pouco maior, a saída de ar. O restante dos botões são a mesma coisa. Botão de ligar, volume, o jack do fone, a capinha do cartucho. Já o do OLED é completamente diferente, a entrada do cartucho é diferente, o jack de fone também, a saída de ar é idêntica à do Switch Lite, botão de mais e menos e power também são diferentes. Vamos dar mais uma viajada aqui pela visão da dock, agora na lateral, o encaixe de USB é idêntico, mas a luzinha onde liga a dock do V1 e do V2 é maior do que a do Switch OLED. E o berço onde encaixa o Nintendo Switch, no OLED tem esse contorno preto e arredondado, diferente da versão do V1 e do V2. Já mostrei também no unboxing, mas vale a pena repetir, referente ao stand, que no Switch OLED ele é completamente diferente do V1 e do V2. Ele pega quase toda a traseira do Nintendo Switch e você pode ajustar ele na altura que você quiser. V1 e V2 só tinham uma altura única, você pode descer ele, você pode subir ele até o máximo que você precisar, dependendo de onde você estiver jogando, o que você necessitar. E tirando o Joy-Con você ainda consegue botar ele em pé, para caso você deseje jogar algum jogo que seja na vertical em vez da horizontal. Switch OLED no modo portátil tem um som mais potente e as saídas também são diferentes. Essas são as saídas do V1, menorzinha, comparada com a do Switch OLED que é bem maior. Vamos partir agora para a comparação de tela. Vamos começar pelo tamanho, como dá para perceber o Switch OLED acima tem uma tela muito maior do que a do V1 e do V2 que estão abaixo. Referente a coloração de tela, a gente consegue ver que tem uma diferença. Esse aqui é o Switch V1, esse o Switch V2 e agora o Switch OLED. Pessoal, gravar tela por celular, câmera é muito complicado, nunca dá para mostrar bem o resultado, porque não pega a realidade. Vou tentar aqui colocar lado a lado, quer dizer, o OLED em cima e o V1 embaixo, para tentar evidenciar chegando mais perto das duas telas juntas. Aqui nós não temos a fidelidade das cores que é você vendo, mas dá para perceber que a tela do V1 é mais escura do que a do OLED. A do OLED é uma tela mais clara, é um branco que salta mais aos olhos, do V1 é um branco mais azulado. O laranja é mais laranja, do V1 é mais escuro. Vamos ver uma imagem aqui fixa. Ok, acho que esse print aqui de Metroid Dread é bom para evidenciar a diferença entre as duas telas. Switch OLED do lado esquerdo, Switch V1 do lado direito, V1 muito mais acinzentado e mais escuro, OLED mais claro, com cores mais vibrantes. Isolando o foco da câmera diretamente nas telas, a gente consegue ver que o Switch OLED no canto esquerdo superior dele é muito mais preto do que, por exemplo, o Switch V1 no canto esquerdo superior dele também. A tela, no geral, é mais acinzentada no V1. E a mesma comparação procede para o V2. Uma curiosidade, a tela do V2 é um pouco mais amarelada do que a tela do V1, que é mais azulada. Os três switches lado a lado, lado esquerdo V2, lado direito V1, centro OLED. O ângulo de visão não está favorecendo muito o V1, embora ele seja realmente um pouco mais acinzentado do que o V2. A gente consegue perceber agora que o V2, mesmo no foco da tela dele, é um pouco mais escuro. O OLED brilha, literalmente, nessa comparação, lado a lado, tendo uma tela muito mais viva, preto muito mais preto, colorido muito mais colorido. E só para evidenciar aqui, todas as telas estão com brilho no máximo, então todos estão na mesma configuração. Uma outra forma de perceber a diferença é nessa tela do Switch Online, do aplicativozinho do Switch Online que tem no menu do Nintendo Switch. O OLED no meio, o V2 em cima, o V1 embaixo. O vermelho do OLED é muito mais vibrante e nítido do que a do V2 e a do V1. Fica bem claro aqui. E como vocês já devem ter percebido, mas vale ressaltar, a tela do Nintendo Switch OLED dá muito menos reflexo do que a tela do V1 e do V2. Comparação com o jogo rodando. Aqui é mais complexo ainda para fazer essa comparação, porque nunca é fiel. Por exemplo, na visão que eu tenho, fora da câmera, no meu olho, a tela do V2 é muito mais roxa do que está aparecendo. E a do OLED é muito mais azul. Quer dizer, é meio que fiel o que está aí da do OLED, sim. Mas a do V2 não é. Mas dá para perceber algumas diferencinhas aqui e eu vou mostrar agora para vocês. Na tela de load a gente já consegue evidenciar o reflexo, que o reflexo do V2 é muito maior do que o do V1. E aqui vocês já podem começar a perceber que a tela do OLED é muito mais colorida do que a tela do V2. Perceba essa placa que vai aparecer agora? Na V2 é muito mais amarelada do que na do OLED. Dá para perceber, né? A tela mais escura do V2 também do que a do OLED. A gente consegue ver que a tela do OLED as cores são mais vivas, o vermelho é muito mais vermelho, intenso. As paletas de cores são mais voltadas para o rosa do que a do V2. Atende-se que essa não é a cor fiel do que eu estou vendo. Quando eu vejo na tela do OLED, de fato, pelos meus olhos e não pela câmera, é muito mais colorido, é muito mais vermelho de fato, mas não é tão rosado como aparece aí na tela. Já a do V2, ela é uma pegada mais amarelada, mais opaca comparada com a do OLED. Eu não estou comparando com o V1 e não vou comparar com o V1 porque não existe mais V1 no mercado, então não faz sentido. Essa carta dá para ver bem, né? Um lado era meio rosado, outro lado era meio amarelado. Isso se repete basicamente na intro inteira. Ah, Diego, não gostei do OLED, ficou muito rosa. Não é a cor fiel que eu estou mostrando para vocês aqui na câmera. Vendo, ele é menos rosa. Ele é mais vermelho. As cores são mais vibrantes. Se você não gosta de cores muito vibrantes, pode ser que o Switch OLED não seja para você. Mas olha a diferença de coloração, como dá para ver aí. É muito mais amarelado no V2, no OLED é muito mais colorido. E tem sim uma pegada para o vermelho, mas não tão rosa como está aparecendo aí na tela. Tela do V2 isolada, galera. Somente o V2. Estamos vendo aqui o preto, as cores, o reflexo que dá na tela do V2 em Luigi's Mansion 3. É um bom jogo porque ele é bem preto, ele é bem escuro. Isso evidencia bem a diferença que nós temos quando se aplica uma tela OLED, que não é o caso aqui, que é LCD. Bora para o OLED. Agora nós estamos aqui na mesma parte do jogo, na tela OLED. Dá para perceber a diferença do reflexo, bem menos reflexo, você consegue ver muito mais a tela. E que é muito mais colorido e o preto, muito mais preto. Bora botar lado a lado. Dá para ver aqui do lado esquerdo, OLED mais vibrante as cores. E no lado direito, o do V2 menos vibrante. Colocando aqui, transicionando a tela o tempo inteiro, piscando para um lado e para o outro. Dá para perceber isso também. E OLED, uma pegada mais roxa, nesse ponto agora. E a do V2, uma pegada mais amarelada. Agora vamos olhar a tela do Mario Kart 8 Deluxe. Paradinho aqui nessa parte, todo mundo já foi embora. O Mario ficou sozinho aqui na tela de largada. Na tela do V2. Beleza? Agora vamos transicionar para a tela do OLED. É bem mais bonito o Mario Kart 8 Deluxe na tela do OLED do que na do V2, que era uma tela bem amarelada. As cores não estavam tão bonitas quanto nessa aqui do Mario Kart 8. Tela fixada do Switch V2 em Mario Kart 8 Deluxe. Tela fixada, Mario Kart 8 Deluxe na tela do Switch OLED. Eu tentei fazer uma captura do Zelda Breath of the Wild para poder fazer esse teste, mas eu não sei porque os elementos do jogo na tela não estavam deixando ficar muito legal. Vocês podem perceber que dá para ver os pixels. Está meio quadriculado aí na captura do V2. E agora para o do OLED dá a mesma coisa. Eu não sei o porquê disso, mas enfim. Deu para perceber também um pouquinho a diferença de cores. No OLED as cores são mais vivas do que no Switch V2. Tela do V2 e tela do OLED trocando para poder perceber um pouquinho a diferença. A mesma coisa, tela do V2 mais amarelada e do OLED mais colorida. Essa foi a comparação, galera. Gostou? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito. Ative o sininho para mais conteúdo de Nintendo Switch OLED e de Nintendo em geral. Compartilha esse vídeo com a galera para o pessoal ver também a diferença entre os Switch da versão 1, 2 e 3, beleza? Redes sociais, arroba canal DigPlay no Twitter e no Instagram. Só DigPlay na Twitch e no TikTok. Mídia físicas, loja parceira Big Boy Game, link na descrição. Maior loja Nintendista, Google Melo Shop. Link na descrição também, se quiser comprar qualquer coisa da Nintendo, tem lá. E a Amazon é o melhor lugar para você comprar esse cara aqui. Não esse exatamente, o vermelhinho, mas o Nintendo Switch V2 brasileiro, ok? Nacional. Switch Lite também, parçalho 10 vezes sem juros. Se quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon, clica nesses links aqui da descrição. Vai lá, compra que você ajuda o canal pra caramba, eu agradeço. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui! Uou!